Vamos para isso aí. Aí que está. Depois eu queria que você, se você puder, desse um alô. Porque a gente está vendo o seguinte, por exemplo, as casas das lojas americanas aqui do Brasil... Você está em Portugal? Não, nesse exato momento eu estou no Brasil. Estou voltando. Então, você deve estar acompanhando a repercussão que teve as casas americanas aí. É muito plural, mas acompanhei sim. Nossa, está pegando fogo, cara. A pessoa está pedindo a cabeça. Os bancos estão pedindo a cabeça dos donos. O negócio está complicado para pegar ela. Você tem um problema que é um volume muito grande de dinheiro e ela vai arrastar um monte de bancos juntos. Aí, num cenário que não está muito simplório. Vai vir uma fase, provavelmente, de ajuste na economia mundial, e aqui no Brasil também não deve ser diferente, que deve ter uma tendência a aumento de taxa de juros. E aí é quando o banco ganha dinheiro de maneira mais fácil. em termos de taxa. Então, eu acho que o cenário não é bom globalmente. E para o Brasil também acho que a gente não passa ileso. Eu acho que a gente também vai ter bastante problema aí no futuro em termos de economia. Na próxima live, Farinaz, depois, talvez valesse até a pena te convidar aí para o teu canal, mas na sexta-feira que vem, lá no eRisk, a gente está fazendo uma live com análise dos riscos políticos, econômicos e sociais brasileiros, e como isso pode impactar o cidadão. e a gente está trazendo uma pessoa que vai falar de proteção de patrimônio, como você faz proteção jurídica ou patrimônio individual. Talvez seja alguém que vale até a pena depois trazer aí para bater um papo. Não, vamos ficar de olho, a gente traz sim. Isso tudo é muito importante. Eu procuro trazer todas as informações possíveis para o pessoal, Ricardo. Eu acho muito importante isso daí. Eu acho muito importante. Eu acho que o mundo funcionava dentro de determinados parâmetros. Com esse revisionismo russo e inês do tipo olha, o mundo não vai funcionar mais do jeito que vocês queriam. A gente vai ter que redividir esse bolo, a gente vai ter que ser tratado de outra forma. Eu acho que tem impactos que são previsíveis, mas tem vários outros que são imprevisíveis. E também acho que nem a União Europeia ainda digeriu isso. E boa parte ainda do establishment americano não digeriu isso ou não quer ver que vai ter uma mudança. O mundo não vai ser o mesmo ao final da guerra da Ucrânia. Não acredito que será o mesmo. Mas, Ricardo, aí que dá, né, cara? Eu concordo em grau, gênero e número com você. Eu não tenho dúvida. Eu falei, olha, quando começou a guerra, eu fiz uma live, eu considero histórica. O nome da live, o último dia de uma ordem mundial. Foi o último dia mesmo, acabou aquela ordem. Agora, o problema é o seguinte, eu só percebi quando eles bateram. Esses caras que fizeram a guerra da Ucrânia, o Putin e o Xi, eles sabiam de todas essas fragilidades. Para ter dado essa porrada, eles sabiam onde bater, cara. Eles sabiam que isso era um castelo de cartas. Isso é que eu acho admirável. Eu estava pensando hoje, eu estava fazendo uma caminhada longa e pensando na vida. Porque, de acabar uma ordem mundial, paciência. Nós já tivemos várias. Mas eles perceberam onde estava o rombo. E bateram no rombo. E o castelo de cartas está caindo. É aquilo que o Warren Buffett falou uma vez, né? A maré baixou e deu. Agora a gente sabe quem estava nadando pelado, né? É, agora quem estava nadando. Eu acho que, para o cidadão europeu, o cidadão normal europeu, pelo menos no período que eu passei lá, ele ainda não notou isso. Porque a gente não nota, mas uma coisa é você viver de narrativa, você ligar a CNN, ligar Globo e etc. Agora, outra coisa é a gente discutir isso com seriedade. Quando tem algumas pessoas que se predispõem a discutir isso, isso é um nível muito fora do que o cidadão está acostumado a bater papo. Ele está acostumado a lidar, atirando, mas ele não está acostumado a discutir o porquê que aquilo está acontecendo. Então, isso é um negócio que eu acho que a gente foi perdendo essa capacidade de análise crítica. Isso eu acho crucial. Os europeus são meio anestesiados. É isso mesmo, Fábio. Eles são mesmo. Assim como os americanos. O Abílio está falando que ele mora na Espanha. Tchau.